Na tarde de ontem, uma ocorrência envolvendo uma equipe da Polícia Militar e uma vítima identificada por Arley Lopes, de 36 anos de idade. Ele alega que houve exagero por parte da Polícia na abordagem, inclusive cita aí o Tenente Bruno Campos como quem foi o agressor dele nesta situação. Como a Polícia, como o comando da Polícia Militar tomou conhecimento desta situação? Nós tomamos conhecimento através do próprio boletim de ocorrência que foi registrado no SISC aqui de Pões de Lacerda e a comunicação das alterações são feitas diariamente pelos oficiais que coordenam o serviço aqui da nossa unidade. O policial em questão preferiu não gravar a entrevista logo após o fato. O que de fato o senhor tomou conhecimento a partir do boletim? Exatamente. O oficial, conforme consta aqui no boletim 297598 que foi registrado ontem, o que nós podemos fundamentar através do boletim de ocorrência, porque não presenciamos o fato, foi que esse cidadão furou o sinal vermelho quando a viatura estava atravessando e quase bateu na viatura. É uma infração gravíssima e após ele ter furado, ele empreendeu fuga da guarnição. A guarnição, após o acompanhamento, conseguiu abordá-lo e teria que encaminhá-lo até a delegacia, porque é uma ocorrência de direção perigosa. Aí tem que encaminhar a autoridade competente para as providências legais cabíveis. Segundo consta no boletim de ocorrência, o mesmo não atendeu a determinação da guarnição em si encaminhado, disse que não iria e a guarnição teve que usar os meios necessários para encaminhá-lo até a delegacia. Inclusive, também consta no BO e consta através das lesões que os policiais em questão, o tenente Bruno Campos sofreu várias lesões no momento lá, eles seguiram em luta corporal contra a guarnição até dominá-lo. Agora, nesse caso, coronel, houve exagero de ambas as partes? Como o senhor começa a tratar dessa questão que talvez passe pela parte administrativa? Olha, como eu falei para você, nós temos que fazer o levantamento correto da situação, provavelmente nós não podemos falar o que nós não vimos, o que nós podemos analisar é que está escrito no BO e também o relato dele, que ele vai passar para a autoridade competente, que é o delegado da Polícia Civil, que também vai estar tomando a termo as declarações deles, e nós abrindo o nosso procedimento legal. Agora, orientando a população aqui de Pontos Lacerda, se houve exagero, iremos investigar. Mas também a todo cidadão, ao momento de ser abordado pela Polícia Militar, foi solicitado para deslocar até na delegacia, onde o mesmo foi fragrante de um crime, ou quer seja de direção perigosa, que é tipificado pelo nosso Código Transbrasileiro como crime, tem que acompanhar e não resistir, porque se a guarnição levar alguém abusivamente para a delegacia, ela irá responder. Então, o cidadão tem todos os meios legais, cabíveis, para estar recorrendo de qualquer situação, e não partir para agressão aos policiais militares, conforme consta aqui no boletim, que será investigado mais acuradamente.